Fala galera, eu sou o Wagner do canal Sou Pomerense Raiz E antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever Ative o sininho que todos os dias eu vou estar postando um vídeo com notícias do Verdão E você vai estar recebendo aí de primeira mão, beleza? Bom, estamos a poucos dias da volta do Campeonato Paulista E já teremos aí um clássico contra o nosso maior rival E a pergunta que ele não quer calar, qual vai ser o time que vai entrar em campo Já que o Palmeiras está se desfazendo de muitas peças importantes Já foi o Dudu, já pode ir o Scarpa ainda hoje Já tem time também de olho no Ramires, que é o time da China lá Fez proposta também pelo Ramires Fiquei sabendo do Rafael Veiga, mas o jogador já disse que gostaria de permanecer no Palmeiras Pelo menos essa temporada Ainda mais que eu vi ontem nas redes sociais que ele está de namoro com a irmã do Luan Santana Ele deve ter Pelo menos uma jogada boa, hein, Rafael Veiga? Já que em campo você e o Scarpa, ó, futebolzinho desse tamanho Está devendo muito ainda para o Palmeiras Faz tempo Faz tempo, né? É, ué Então, gente, o Scarpa pode ser definido da seguida dele ainda hoje Já que ele teve proposta dos times da Espanha e também do futebol turco E o Scarpa é mais um jogador que chegou no Palmeiras com muito status, assim, de craque E foi tão difícil a contratação dele O Palmeiras lutou bastante aí Entrou na justiça, teve o negócio dele, da tremenda dele Ele ia na justiça para poder receber o contato com o Fluminense para poder jogar no Palmeiras Ele teve mais vontade de querer jogar do que jogar Porque até agora é um jogador que teve meio sono no Palmeiras Eu não sei o que acontece Que a maioria dos jogadores vem e a camiseta pesa, parece Não consegue jogar E o Scarpa é um desses jogadores que chegou com muito status E não conseguiu mostrar o futebol ainda Ele é lá do Ramirez O Ramirez teve proposta da China Se o Palmeiras conseguir vender esses jogadores O Palmeiras vai conseguir lucrar bastante Porque o Ramirez é outro atleta também que não mostrou futebol até agora Está muito devagar e está sono Teve um ou dois jogos aí que o Ramirez esboçou um pouco de vontade O resto, nada Ramirez que veio com mais status também do que futebol Até agora não jogou nem 10% do que ele realmente jogava E até acho que vai ser difícil Depois de tanto ele ter se machucado Eu acho difícil ele conseguir voltar a jogar em alto nível E não é jogador para o Palmeiras Gustaves Carpa, Ramirez, Veiga que está devendo demais Jogou muito na testa com a Anência Mas no Palmeiras não consegue jogar Não sei o que acontece com esses jogadores que vêm E aí a camisa pesa, não consegue mostrar o futebol Não sei se é falta de vontade Não sei o que é Dinheiro não é Porque eles recebem bem O salário está tudo em dia O Palmeiras sempre é um clube que paga sempre em dia Os seus jogadores E motivação maior do que jogar no maior time do Brasil Que é o Palmeiras Então eu acho que é som ou medo mesmo É muita pressão Quando um jogador chega no Palmeiras Já tem pressão da torcida Pressão da diretoria Então você tem que mostrar o futebol Meio que rápido Não tem esse negócio de você ficar treinando, treinando, treinando E não mostrar o futebol Não conseguir jogar Então o Palmeiras é uma pressão Porque é um jogador que chega no Palmeiras Já sente essa pressão Então o Palmeiras Perdendo o Ramires Escarpa Veiga vai ficar Mas a pergunta que não quer acabar é Quem vai entrar em campo Contra o nosso maior rival Pronto Estou satisfeito Então deixa aí nos comentários Qual formação vocês gostariam Que entrasse em campo no derby Deixa nos comentários aí Vamos ver qual que é a melhor formação No próximo vídeo a gente pode estar Colocando pra vocês aí Tá bom? Bom família Por hoje é só Se você gostou do vídeo Já deixa o like aí Se inscreva no canal Comente também E Tamo junto!